Oh, meu bendito, sou pequenino Mas já caminho pelo teu ensino Sou neste mundo um peregrino Já me fizeste cidadão dos céus Vivo alegre Em paz te sigo Nada receio Pois estou contigo Neste deserto Em ti me abrigo Já me fizeste cidadão dos céus És minha força E segurança És minha confiança És meu apoio Minha esperança És minha vida Minha esperança E confiança Já me fizeste cidadão dos céus Minha esperança 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 Obrigado.